E falamos mais sobre o funeral da Rainha Elizabeth II, agora com a nossa editora de Internacional, Luciana Kaxan. Luma, boa noite pra você. Boa noite, Carol. A gente tá acompanhando esse cronograma, os protocolos que vão sendo cumpridos pro funeral da Rainha Elizabeth II. Agora, qual que é o cronograma? O que acontece daqui pra frente? Bom, como o Márcio explicou, o caixão da Rainha está lá no Palácio de Buckingham e amanhã, a partir das 10 da manhã, horário de Londres, pra nós aqui, quer dizer, nosso horário aqui, lá em Londres já serão 2 horas da tarde, o caixão vai deixar o Palácio de Buckingham em direção ao Westminster Hall. Eu vou mostrar aqui esse trajeto, como vai ser feito e o que deve acontecer, mas em todo, por todo o trajeto, que vai levar ali mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, vai ter uma multidão acompanhando o caixão da Rainha. Então, ele vai sair aqui do Palácio de Buckingham, vai percorrer toda essa extensão e indo até Westminster Hall, que é aqui nesse ponto amarelo. Então, toda essa extensão, Carol, dá mais ou menos 40, 50 minutos, a multidão toda vai acompanhar, o caixão da Rainha vai ser carregado pela carruagem, pela carruagem real, né, do rei. E, ao longo do caminho, vão ter algumas paradas em que vai haver salva de tiros, a guarda vai saudar respeitosamente, cada vez que o caixão passar. E também, a hora que chegar ali, por volta das 11 da manhã, aí o caixão vai ser colocado no Westminster Hall e o arcebispo de Canterbury vai fazer uma cerimônia breve. Ali, o rei Charles III, a Rainha Consorte, alguns familiares já vão estar lá. E eles vão participar dessa reunião, dessa cerimônia, aliás, é uma cerimônia muito breve. Por volta das 11h30, o rei e a rainha Consorte e os familiares saem do local para começar a abertura ao público. E aí, tem aquilo que a gente estava comentando. Vão ser aí 30 horas, pelo menos 30 horas de filas. Vai ter uma revista minuciosa, com detector de metais, não vai poder entrar com celular. Apenas com bolsas pequenas, que vão ser revistadas. E depois, fica lá aberto ao público, durante quatro dias, até a segunda-feira. O funeral vai ficar aberto durante 24 horas, para que toda a população consiga dar seu adeus à rainha, Carol. Lembrando que a Rainha Elizabeth II será enterrada em Windsor. Portanto, esse é apenas mais um passo desse longo cronograma que estamos acompanhando no resíduo. Isso é o que vai acontecer amanhã. Tudo isso que a gente falou até agora, acontece amanhã. Depois, na segunda-feira, quando terminar esse funeral público, o velório público, que fica até às seis da manhã da segunda-feira, seis da manhã de Londres, para nós aqui, duas e meia da manhã, aí o caixão vai seguir para a abadia de Westminster, onde vai ser o funeral de Estado, onde participam os chefes de Estado, os políticos. E aí, o enterro também acontece no dia 19, na Capela de São Jorge, no Castelo do Windsor, como você disse. E é isso, Luciana. Acompanhamos aqui o funeral da Rainha Elizabeth II, os preparativos, os protocolos.